Inacreditável! Com uma canetada apenas, o ministro do SPF, Gilmar Mendes, libera o Bolsa Família do teto de gastos. Saiba tudo sobre essa decisão e o que vai afetar para mim e para você agora nesse vídeo. Olá, sejam bem-vindos ao canal INSS Passo a Passo. Somos o maior canal sobre auxílios e benefícios do YouTube, com mais de 2 milhões de inscritos. Eu sou Leandro Jarreu e estou aqui. Primeiro, antes de entrar com as informações e a tradução da notícia de uma forma bem simples para você, eu quero te fazer aquele velho pedido de sempre. Se inscreva no nosso canal para a gente poder crescer e alcançar mais pessoas com esse serviço gratuito que a gente oferece a milhões de brasileiros. Você também pode ativar as notificações para que cada vez que tivermos conteúdos novos, você possa receber aí no seu WhatsApp e também dê o seu like, tá? É só esse pedido que eu tenho para você. Três passos. Se inscrever, ativar as notificações e dar o like no vídeo para o YouTube alcançar, para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas que precisam entender essa notícia com português bem claro, que é o que eu gosto de fazer com vocês, traduzir a notícia. Eu vou jogar na tela aqui. A gente sabe que desde a vitória do Lula, no dia 30 de outubro, no segundo turno das eleições presidenciais, o que mais se fala no quesito político aqui no Brasil é com relação à PEC da transição, ou a PEC do estouro, ou a PEC do teto de gastos, para o Lula cumprir as duas principais campanhas, que é o aumento considerável do salário mínimo. E também a questão do Bolsa Família, a manutenção do valor em R$ 600, aumentando de R$ 400 para R$ 600, o Lula precisava de uma emenda à Constituição, porque precisa tirar mais dinheiro do Estado, sem saber de onde vai tirar, e um dinheiro que é além da quantia permitida pelo teto de gastos, que é o que é determinado por lei, a quantidade de dinheiro que o governo pode gastar por ano. E para cumprir essas duas principais promessas, o Lula precisa gastar R$ 200 bilhões por ano, além daquilo que é permitido pelo atual teto de gastos. Então, para que isso pudesse ser aprovado, desde então, desde o dia 30 de outubro, está circulando aí no plenário do Senado, no Congresso também, a PEC da transição. Mas aí chegou essa semana, no último dia de trabalho do STF, antes do recesso, e o ministro Gilmar Mendes com uma canetada, olha o poder do STF, olha o poder do judiciário, para que existe 513 deputados para aprovar, para analisar, para reunir, trocar ideia sobre uma proposta, se um, se um, apenas um ministro com uma canetada pode ditar o que é verdade, o que não é, o que pode, o que não pode. Eu quero, antes de entrar na notícia, que você, Thail Gilmar Mendes, eu queria que você pudesse trazer aqui nos nossos comentários, se você acha que o STF está aí extrapolando os poderes dele, está invadindo outros poderes, ou se não, está dentro aí do que é permitido, sim, pela Constituição, na atuação do judiciário, eu acho que o STF, na minha opinião, está fazendo muito mais do que ele deveria fazer e está intrometendo nos outros poderes, que é algo inconstitucional, mas eu quero saber qual que é a sua opinião, tá? Vamos lá, vamos para a notícia. SPF, recursos para o Bolsa Família, podem ficar fora do teto de gastos. A decisão de Gilmar Mendes atende a um pedido do Partido Rede Sustentabilidade, mas informações de bastidores dizem que o Gilmar Mendes já tinha tranquilizado o Lula, para que ele pudesse dormir tranquilo, porque mesmo que a PEC não fosse aprovada no Congresso, ou no Plenário, ele daria a sua canetada ali e iria resolver o problema do Lula de uma vez por todas. Vamos lá para a notícia. Por decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, o STF, os recursos destinados ao pagamento dos programas sociais de combate à pobreza e à extrema pobreza, como Bolsa Família, poderão ficar fora do limite do teto de gastos. A decisão tomada na noite do domingo, dia 18, atende a um pedido da Rede Sustentabilidade, que é aquele partido liderado pela Marina Silva. Aí abre aços. Reputo juridicamente possível que eventual dispêndido adicional de recursos com o objetivo de custear as despesas referentes à manutenção no exercício de 2023 do programa Auxílio Brasil, ou qualquer outro auxílio que o suceda, pode ser viabilizado pela via da abertura de crédito extraordinário, devendo ser ressaltado que tais despesas não se incluam na base de cálculo e nos limites estabelecidos no teto constitucional de gastos, diz o trecho da decisão do Ministro. Deixa eu traduzir aqui. O que ele está falando? Ele está falando que é possível juridicamente, que está liberado pelo STF, um gasto além do permitido para pagar o Auxílio Brasil ou qualquer programa social que possa substituí-lo. No entendimento de Omar Mendes, o teto de gastos não pode ser concebido com um fim em si mesmo e não permitir que os recursos para direitos fundamentais preconizados pela Constituição não sejam liberados. Nesse contexto, hoje a necessidade desenvolvermos semelhantes mecanismos no âmbito da responsabilidade social, facilitando a elaboração, a implementação, a consolidação e a expansão de políticas públicas sociais por parte de todos os entes federativos. Outro ponto destacado pelo Gilmar é a própria lei do teto, que já continha instrumentos capazes de permitir a abertura de espaço fiscal para cumprir responsabilidades sociais do Estado. Lembrando, gente, que ninguém é contra a responsabilidade social, ajuda as famílias com vulnerabilidade, mas o problema é de onde vai se tirar esse dinheiro. Ninguém gasta um dinheiro que não tem, a não ser que, no caso do Estado, crie-se mais impostos, aumente a inflação, mas no final é aquele negócio que eu sempre falo, dá com uma mão, mas puxa com a outra. Na verdade, o que tudo indica é o que vai acontecer com relação a esse estômago do teto de gastos. Vamos lá para a reação do Congresso. A decisão foi tomada em meio a dificuldades do governo eleito para aprovar a chamada PEC da Transição na Câmara dos Deputados. Além da verba para o pagamento do auxílio, o texto já aprovado pelos senadores também pretende recompor o orçamento de diferentes ministérios fora do teto de gastos. A expectativa é que os deputados votem o texto ainda essa semana no plenário da Casa. A proposta aprovada no Senado estabelece que o novo governo terá R$ 145 bilhões além do teto, R$ 70 bilhões para custear o benefício social de R$ 600, condicional de R$ 150 por criança de até 6 anos. A proposta também abre espaço fiscal para outros R$ 23 bilhões em investimentos pelo prazo de dois anos e não mais quatro anos, como queria a equipe da transição. Na Câmara, parlamentares defendem que o texto tenha validade de um ano. Outra alteração que está em discussão é o valor ainda menor do que o aprovado do Senado, que reduziu o valor de R$ 175 para R$ 145 bilhões. Para finalizar, eu vou traduzir essa parte para vocês. O que foi proposto pela equipe de transição é o estouro do teto de gastos em R$ 175 bilhões apenas para o pagamento do Bolsa Família por quatro anos. No Senado, foi aprovado com valor reduzido de R$ 145 bilhões por, no máximo, dois anos. E agora, no Congresso, esse valor deve se manter, mas o prazo é apenas de um ano. O que vai acontecer em 2024? Não sabemos. Se, por exemplo, caso seja aprovado no máximo um ano, se o Lula vai ter que encaixar isso em outros lugares do orçamento ou se vai ter que reduzir o valor. Então, o Lula tem a segurança de saber que se não for aprovado no Congresso, ele já pode dormir em paz porque o amigo Gilmar Mendes já deu a canetada e já está tudo resolvido, tá? Eu quero saber a sua opinião. Você encara essa notícia como uma boa notícia? Afinal, quem recebe o Auxílio Brasil vai continuar recebendo R$ 600 ou não? Você percebe isso como o mercado, como os empresários, como muitos brasileiros têm percebido com certo temor porque não se sabe de onde vai tirar esses recursos e bem provável que tire do bolso do próprio brasileiro. Mande aí a sua opinião. Deus abençoe todo mundo e até o nosso próximo vídeo. Valeu!